Oh, Deus bendito, sol pequenino Mas já caminho pelo teu ensino Sou neste mundo um peregrino Já me fizeste cidadão dos céus Vivo, alegre, em paz te sigo Nada receio, pois estou contigo Neste deserto em ti me abrigo Já me fizeste cidadão dos céus És minha força e segurança És meu apoio, minha esperança És minha vida e confiança Já me fizeste cidadão dos céus